Olá internet, eu sou o Mederi e esta é minha linda esposa Juliana Suspeito falar que é linda Ô galera Isso é, eu tô falando a verdade Então gente, a gente tá aqui hoje para contar uma história que aconteceu com a gente Quando a gente tava indo pra um casamento Então, uma história que aconteceu, eu amo muito meu marido lindo, maravilhoso Mas às vezes dá vontade de dar uma esganadinha nele Por quê? Porque ele faz umas bolas fora, umas coisas assim que, meu Deus do céu Mas ele, ó, rende um vídeo É, é quando a gente dá risada, né? Mas no dia é foda Tá, mas então, a gente tava se preparando para o casamento da prima da Juliana Uma prima minha ia casar, convidou a gente Eu tava super animada, empolgada pro casamento E faltava mais ou menos um mês pra festa Daí eu já comecei os preparativos Alguei o vestido, marquei cabeleireiro, comprei presente Todas essas coisas que a gente faz antes de uma festa E eu, né, um mês antes também tava ali pra... Preparando fígado, tomando gobe Sentado no sofá de cueca, jogando videogame Assim, me preparando pro casamento, como as mulheres fazem, né? Sim, é Então, ele tava... eu não sabia por nenhuma Enfim O casamento era em Florianópolis, no final da tarde Então, meio-dia, eu já fui pro salão me arrumar E daí... E meio-dia, eu abri a primeira cerveja Pra começar a tomar Começou esquenta É, começando esquenta, né? Pré-casamento Mas é, tava super nervosa e tal O casamento da minha prima, que é muito minha amiga Eu também tava nervoso porque eu tava quase passando o chefão aí do jogo Enfim, o objetivo do Medeire daquele dia era só se arrumar, legal Tomar um banho, botar um terno, fazer, né? Que tem que ser feito Aí, umas três e meia, eu tava pronta já Fui pra casa A gente já morava junto Ainda não era casados, mas morava juntos Cheguei em casa Eu pronta, toda arrumada E o Medeire, no sofá, de cueca Tomando uma cerveja Jogando videogame Óbvio, como qualquer homem Aí ele assim Mas o casamento não é só seis da tarde? Sim, é seis da tarde em Florianópolis Então, a gente tinha que... a gente mora em Balneário Camboriú A gente tinha que ir até lá Eu, pelo amor de Deus, mas... Cinquenta minutos, cinquenta minutos Ah, já suando, nervosa, ali na frente do ar-condicionado Pra não derreter a maquiagem Pelo amor de Deus, vai, se arruma, não sei o quê Cinco minutinhos, cara Cinco minutos, eu me arrumo Aí depois ele saiu Cinco minutos, eu me arrumo Voltou depois de quarenta minutos Que quarenta minutos? Voltou depois de quarenta minutos Onde é que tá meu terno? Enfim, aí eu fui lá ajudar No guardar roupa, aquela zona, né? Tudo, meu Deus do céu Aí achei o terno dentro de uma capa Todo mofado, nojento, fedido Básico? Como é o único terno que ele tem? Passa o pano ali, né? É, tu mesmo, né? Passa o pano, bota no sol Ali os ácaros já estão tudo felizes ali Botou o terno Finalmente não usava Dar um passeio com o zácaro Finalmente Aí procurou gravata, blusa e tal Não, se vestiu Ainda tive que passar a blusa dele Que ele tava passando tudo errado Aí finalmente fomos Para Florianópolis E chegando em Florianópolis Florianópolis, pra quem não conhece É um caos, é quase como uma São Paulo Só que bonita E o trânsito é horrível Para estacionar Nem se fala Eles inventaram uma coisa maravilhosa Em Florianópolis Que é a faixa azul Que a faixa azul é o quê? Você para o carro Você tem uma permissão Para ficar lá por uma ou duas horas Comprando um cartão Como eu não sou de Florianópolis A gente não é de Florianópolis Quando a gente chegou lá Para estacionar Para ir para o casamento Eu parei num desses lugares De faixa azul E procurei um guardinha Porque aqui em Balneário Camboriú É um guardinha que vende Esse ticket de faixa azul Para te poder estacionar Então eu fui à procura Desse guardinha E eu encontrei um cara Que tava com Tipo uma prancheta na mão Do lado Exatamente do lado da placa Ah, a gente tá se olhando aqui Faixa azul E eu vi que ele tava de azul E eu, sabe? Saí do carro assim Já meio bêbado E olhei pro cara E falei Ô senhor Quanto que tá o ticket Do... Da faixa azul? Agora deixa eu fazer uma interrupção Eu tava no carro assim ó Não O cara não estava com uma prancheta Ele estava com um envelope na mão E ele tava muito bem vestido De terno Gravata E ele foi seco no cara aí Vem na área azul Aí o cara ficou chocado Ele ficou Tu tá de... Tu tá de brincadeira? Tu tá me zoando? Se eu... Tu tá achando que eu sou o vendedor de ticket de área azul Então eu sou o mais bem vestido vendedor de área azul que existe Só que ele falou isso sério, putaço E ele ainda deu uma voltinha pra ele falando Tu tá me zoando, né cara? É, ele deu aquela 360 assim ó Tá me zoando Deu uma volta 360 pra exibir o modelito E eu fiquei caralho Falei merda Morrendo de vergonha Assim, olhando aquilo Eu, meu Deus amor Que vergonha, que vergonha Aí ele, foda-se A gente nunca mais vai ver esse cara Por que que tu tá tão preocupada? Exatamente Chegamos no casamento O cara era o tio do noivo Tá ligado Aí na hora de cumprimentar Porque cumprimenta todo mundo Que tá no casamento, né? Então chegou na hora de cumprimentar o cara Aí o cara Ele olhou assim pra mim, né? Será que é esse filho da puta Que achou que eu era o vendedor Da área azul? E eu olhei Opa! Eu achei que tu era o vendedor, né? Foi mal, hein? E ele, pois é, né, cara? Tipo, puto me cumprimentando Nossa, muita vergonha É, a gente foi embora cedo do casamento E a Ju não fala com a prima dela até hoje, mas... Ai, que brincadeira Brincadeira, não, nada a ver Mas foi um fato bem zoado que aconteceu Uma vergonha alheia, fodida Aí a gente ficava no casamento Meio que se escondendo, assim, do tio dela É verdade Tentando se esconder Se esquivar pro cara não ver É, foi meio complicado Mas deu tudo certo A gente passou essa vergonha Ainda sobrevivemos Conseguimos sobreviver Sim, casamos depois Casamos depois Então deu tudo certo Deu tudo certo Gente, eu quero agradecer a Ju Por estar aqui Gente, sigam ela Sigam ela no Instagram Tá aparecendo aqui Ju22martins Me sigam no Instagram também Porque senão eu fico com inveja Arroba Medelichow E nos vemos na próxima Até mais Obrigado, valeu Tchau, galera Tchauê Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma